Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Reis, eu sou instrutor de trânsito aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente vai ver duas formas de sair sem deixar o carro descer na ladeira utilizando o controle de embreagem, tá? Uma das coisas que os alunos tem mais dificuldade para aprender é essa questão de controlar a embreagem e acelerador, tá bom? A primeira forma que a gente vai fazer para sair é segurando o pedal de freio até achar o ponto de embreagem e aí a gente vai tirar o pé do freio e acelerar e o carro vai sair, tá bom? O que vai segurar o carro para ele não descer é a embreagem, tá? E a segunda forma é utilizando o freio de mão O processo de embreagem é acelerador, achar o ponto de embreagem, acelerar para o carro tracionar para sair e soltar o freio de mão e aí o carro vai sair sem descer nessas duas formas, tá legal? Vamos lá? Então a gente está numa subida agora, né? O carro está estacionado e a gente precisa sair sem deixar o carro descer, né? Então vamos lá, pisa na embreagem Passa a primeira Pisa no freio E soltar o freio e soltar o freio de mão Ah tá Que negócio de sentir o ponto, né? Isso, vamos achar o ponto de embreagem Aquele ponto onde o carro não sai e ele não desce, ele fica parado Tá Isso Isso Baixou o ponto Isso Fiz um pouquinho Excelente Tirou o pé do freio Levou no acelerador Aumenta a rotação E vai movimentando a embreagem devagar agora E vai saindo Isso Excelente Segue ou? Deixa eu sair agora Bom, o carro está estacionado Freio de mão puxado, né? Está num aclírio acentuado Subida, né? Procedimento Padrão de saída Seta esquerda Embreagem Primeira marcha Só que nós vamos fazer o procedimento de ladeira com o freio de mão Então você vai com o pezinho acelerador Você vai achar o ponto de embreagem e acelerar um pouquinho Quando o carro começar a fazer força para sair Você vai soltar o freio de mão A rotação subiu Movimento um pouquinho Perdendo embreagem Aí Está ótimo Solta o freio de mão E o carro vai sair sem descer Excelente Então pessoal Como você viu aí A Luna fazendo Ela fez muito bem Conseguiu aprender muito bem É uma questão de prática Uma questão de vocês pegarem esse ponto de embreagem Achar essa medida ali Embreagem Acelerador E que vocês vão conseguir Tudo bem? Qualquer dúvida Pessoal Deixa nos comentários aqui Vai ser um prazer responder Tá bom? Gostaria de pedir que vocês deixassem um like Se inscrevessem no canal Tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais Curte nossa página no Facebook Segue a gente lá no Instagram E Deus abençoe a todos E até a próxima